Bem, foi assim que eu tô presente aqui na plataforma e eu quase nunca mudei de pra uma repasinada Esse carro já passou por cada coisa, livro de Strike, da parte segunda e o que que é de ti Mas esse cara tá até hoje aqui Ele é bem pequeno, mas é... Desde o início do ano que eu tenho de dar uma repasinada, mas tudo que eu fazia No final meio que não me agradava tanto assim Esse trabalho não dá pra não repasar? Bem, eu tô passando a noite inteira só pra fazer isso de um lado só e do outro porque o negócio de ti faz E bem, só um sorte Esse é um modificão, será que tá infeccionado? Sem infeccionada não, vou ter que ver se for dele que eu tô passando de raiva no ano passado Eu queima mesmo o caipa, mas esses meses vem mesmo Bem, louco, titãs Bem, eu acho que até aqui tá tudo pronto Bem, ou não, né? Que tá com tudo tabustrinho isso aqui Bem, eu acho que vou ter que ativar alguns probleminhas Então, conta pra que você tenha outro vídeo aqui do canal De speedpad e algo assim